Música É sempre uma energia muito boa, mas é coisa diferente que parece que está cada dia mais perto do Excel. Acho que o pessoal está cada dia mais animado, na expectativa, mas sempre a energia é muito boa, o pessoal vem chegando, olha que bonito, tanto de gente, estamos com de 300 pessoas e vai só aumentar, estaremos em São Petersburgo, Moscou até o fim e a taça é nossa. Olê, 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 titê, titê, olê, 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 titê, titê. Cristiano Ronaldo, rei o Capacial, S.E. é o caralho, nós temos legal. Tchau. Tchau.